pessoal o vídeo de hoje eu vou dar uma dica importante para vocês é a dica simples mas porém é muito importante falar sobre caixinha pessoal as caixinhas as tomadas na parede nessa caixinha é que aí muitas vezes você vai começar um serviço e gc nenhum consegue trabalhar deixando as caixinhas abertas assim isso é dúvida de muitas pessoas proprietários encarregado de obras engenheiros também os engenheiros eles quando eles veem uma parede com a caixinha tampada eles nos casos eles ficam louco pensando que você vai perder a caixinha lá não vai conseguir abrir pessoal mas mais uma vez aí pessoal reforçando aí para você se inscrever no meu canal aí deixar aquele like está gostando dos meus vídeos né e compartilha com seus amigos faça aquele comentário é para a gente é traga aquele engajamento dentro do canal aí para que o youtube consiga indicar nossos vídeos para mais pessoas e assim nós temos a possibilidade de crescer mais nosso canal e faça como muita gente está fazendo aí inclusive quero mandar um salve para um cara que deixou um comentário essa semana aí no meu canal ele pediu para mim mandar um salve para ele é o joão paulo joão paulo fernandes de montes claro minas gerais então joão paulo ele se acompanha meus vídeos sempre já aprendeu muitas coisas com meus vídeos então se você está acompanhar meus vídeos desafio né então você está vendo esse vídeo aqui eu vou deixar meu whatsapp aqui é 86 no código diário 981 14 47 21 manda um alô no meu whatsapp aí qualquer pessoa se quiser mandar alguma coisa pra mim e faz algum vídeo do seu trabalho aí um vídeo bacana de forma que eu posso estar colocando aqui no meu canal também mostrar o trabalho dos meus inscritos que estão aprendendo alguma coisa com meus vídeos então pessoal aí eu vou dar dica pra vocês aqui como é que é essa caixinha pessoal é aquela caixinha que não tem aquela necessidade de fazer aquele quebra quebra na parede é vixe com massa chumbada a caixinha toda suja é o mesmo com gesso é muito comum você ver hoje no mercado aí que vai trabalhar e os eletricistas também os empreendedores chega na chega na por você e pedindo gesso para chumbar a caixinha né essa caixinha aquela que o cidadão vem com a serra copo e e só fura lá o um bloco na parede e coloca a caixinha ela tem essa coisa aqui essas decisões mais chama isso aqui ó umas garras aqui que quando ela entra apertada quando ela entra lá ela 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 trava isso aqui ó ela trava que ela abre né e ela trava lá dentro lá e não consegue mais sair e fica bem firme e essas caixinhas inclusive elas vêm nas grandes construtor que trabalha elas vêm com uma tampa que também material da caixinha que já protege ela aqui né então pessoal aí uma forma pra você tampar deixar as caixinhas tampada e de uma forma que você é fácil para você achar só que os caras quando vim é o encarregado engenheiro o mesmo proprietário não achar que você vai deixar a caixinha perdida lá dentro da parede né aqui mesmo aqui no primeiro apartamento que eu fui começar é um dia eu cheguei um pouco mais tarde o engenheiro atitado aqui na obra e chegou e viu as caixinhas tampadas e já falou com os meninos os empreendedores são meus primos aliás e ele falou nossa cadê a caixinha porque o cara não abriu a caixinha deixou a caixinha perdida ele falou não não depois ele abre ele conhece meu trabalho já depois ele abre aí eu vou dar uma dica para vocês como você deve fazer para que não aconteça esse problema o cara no caso do cara tá começando às vezes eu não sabendo os macetes né que sempre pode dizer né que meus meus vídeos eu dou dicas para aqueles cara que estão começando claro se um profissional já que já entende bastante achar que pode absorver o meu conteúdo tudo bem mas eu gosto de dizer que cada profissional sabe da forma de trabalhar e aí conhece do assunto como é que é né então vou mostrar uma das formas uma não vou mostrar várias formas como você fazer para não perder a caixinha na parede então pessoal essa caixinha que eu falei ela tem a 3 milímetros que fica para fora aliás eu falo aí nos vídeos as pessoas nas obras que devem colocar a caixinha esfaceando no bloco mas essa daqui já vem com 3 milímetros para fora mas ela dá de passar o suficiente que eu geralmente você coloca uns 5 milímetros de gesso aqui ó até mais né aí ela está passando o suficiente aqui e pode ver que é uma caixinha que como eu falei ela não vai massa ela fica limpinha a caixinha não tem aquele bolo de massa pregado né então a caixinha você deve tampar ela assim pega um pedaço de papel de gesso papel de gesso comum mesmo e vai drobar esse papel você vai ver mais ou menos o tamanho da caixinha né claro você vai entender e vai drobar assim uma dica importante para você não ter perigo de perder a caixinha pega onde o gesso o papel do gesso tem uma cor bem consistente no caso aqui o saco de gesso é com as cores vermelhas eu vou pegar aqui uma um papel que tem um vermelho bem forte aqui e vou fazer isso vou drobar deixando esse vermelho para fora aí eu vou vir e colocar na caixinha vai ver a largura certinha aqui da caixinha eu faço isso eu não vou encher a caixinha total aqui de papel porque senão depois eu vou bater e ela vai vai ser difícil de me achar que esse é uma das formas que eu vou explicar aí como é que você vai conseguir achar ela mais fácil aqui você colocou o vermelho para fora você passou o gesso só afiou de boa ela você não marcou onde é que é a caixinha mas eu vou ensinar também como é que marca quando você quando o gesso está secando o gesso secar na parede o gesso secou aqui em cima esse vermelho aqui vai aparecer aquela mancha vermelha você vai vir e sabe onde a caixinha é muito simples mas tem várias formas que você usa para marcar para você não perder a caixinha eu vou mostrar aqui uma das formas como que eu geralmente eu faço quando a parede está um pouquinho mais grosso aqui no caso é fininha às vezes eu nem estou marcando então uma das formas que eu uso para marcar é assim eu pego essa régua e coloco ela aqui na parede e vou vir e faço um risco um lápis aqui na direção da caixinha quando eu fizer a parede depois eu vou vir aqui eu vejo a régua nessa direção eu já bato aqui e já sei que tem uma caixinha aqui mas você achar que não pode você pode pegar uma régua de régua pequena ou de madeira qualquer coisa e fazer uma marcação aqui em cima aqui em cima aqui no caso aqui na ponta da régua você vai fazer uma marcação zinho eu tô gravando só gente desculpa aí você vai fazer uma marcação zinho aqui ó você colocou lá embaixo na régua fazer uma marcação zinho aqui se quiser pode até notar também se no caso pode medir com a trena você pode vir com a trena e fazer isso e medir vou botar aqui ó vou botar um metro aqui para cima aqui aí você vem e marca aqui um metro aí depois você vai e faz uma marcação que é um metro aqui depois você vem com a trena novamente e mede um metro e você sabe que tem a caixinha aí você tampou é passou o gesto depois você vem e bate e tem caixinha porque se você não fez nenhuma marcação depois você vai vir para achar ela muito fácil vou mostrar como eu vou mostrar aqui uma parede que já está feita como você vai fazer para achar ela bem sim aqui eu sei que aqui assim tem uma caixinha eu nem marquei não mas eu sei que aqui tem uma caixinha aqui sim eu vou sair batendo com o dedo assim e vai aparecer a pancada fofa aqui ó eu vou saber que tem uma caixinha ela não é bem aqui assim não eu sei mais ou menos aquela mas estou só fazendo aqui para você ver como é que é a pancada aqui pancada como é que é ó aí a importância dizer que você não pode encher a caixinha total de papel aí eu vou vir ela ó ela é bem aqui a caixinha eu senti mas ela ó ó ó ó pancada fofa aqui ó ó ó não é a caixinha aqui ó 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 Falei mais uma vez, se você está gostando dos meus vídeos aí, compartilhe com seus amigos, deixe aquele like e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Muito obrigado mesmo e até o próximo vídeo.